Oi, gente! Tô aqui primeiro pra agradecer a Deus demais pela aprovação do nome do Ministro da Justiça, Flávio Dino. Agora vai ser Ministro do Supremo, né? Quando chegar em fevereiro. Ele foi aceito, né? Foi aprovado pelo Senado. Aliás, é um homem de saber, assim. Meu Deus! Que coisa linda, né? Foi um excelente governador, foi um excelente deputado, excelente Ministro da Justiça e o Silas Malafaia fala mal dele. Sabe por quê? Ele anda investigando crimes e anda batendo de frente com o crime organizado. E eu espero de coração que o próximo, que chegue, continue fazendo isso. Por que eu fico me perguntando, né? Que o Silas Malafaia disse que marcou posição, orou, jejuou, aqueles vozes cansadas daquele homem que tem aquela linguagem chula, né? Ao pregar. Eu nunca gostei de ouvir porque eu sempre achei muito chula. Tem tanto pastor bom, sabe? Tem tanta igreja boa. Eu vou atrás de igreja de Silas Malafaia. Silas Malafaia, a Polícia Federal anda investigando você na Operação Timóteo? Com suposto, assim, lavagem de dinheiro? Ah, mas você não deve ter nada a ver com isso, né? Deve ser por isso, né? Que as igrejas estão aí meio preocupadas, né? Porque muitas igrejas, lamentavelmente, se transformaram em lavanderias. Lavanderias de dinheiro e de dinheiro sujo. Então, meu querido, você precisa muito entender que Deus, Deus é muito bom. Esse comunista que está lá hoje, né? Um comunista porque lutou por democracia, porque luta contra a desigualdade social, porque luta por justiça social. Esse comunista eu também sou. Como os primeiros cristãos em Atos 4, né? Que aí depois a gente lembra de Mateus 25, que é amparar o órfão. Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede e tantas outras coisas. Jesus não morreu rico? Nenhum dos seus apóstolos ficou podro de rico. Aliás, muitos se arriscaram para levar o nome de Jesus adiante. E, sinceramente, hoje você nos envergonha, Silas Malafaia. Porque você falou, e eu vi na sua entrevista, que eu recebo mesmo 5 milhões de doação. Ah, que maravilha! Certamente você, quem te doou, declarou. E quem você declarou? Porque a igreja, mesmo sendo isenta, precisa de declarar seus bens, né? Só agir corretamente. Você, com certeza, fez tudo isso, porque você, afinal, é o paladinho da justiça, né? E eu vou mais adiante. Quem não deve, não teme. Por que tanto ódio? Porque você escorre veneno pelas veias. Você, hoje em dia, apoiou um governo fascista, negacionista. Nossa, que vergonha. Que vergonha de você. Enquanto o povo estava morrendo, o seu presente... E você acha que tudo isso é normal. Eu espero que as pessoas da sua igreja abram os olhos. E fiquem espertos, porque graças a Deus, vocês oraram, vocês expulsaram o demônio. Mas a resposta certa veio de Deus. Provérbios. Ai, que como Deus é bom! Eu amo esse Deus! Beijos, gente!